Minhas amigas, por qual motivo você não consegue firmar um relacionamento da maneira que você deseja? Aposto que você já deve ter se perguntado muito por isso, né? Hoje vamos trazer a solução aqui, vamos buscar através do espiritual e do nosso baralho cigano por qual motivo você não consegue firmar um relacionamento, tá? Neste exato momento peço a você para mentalizar em você, mentalizar em sua vida para que assim possamos buscar juntos na espiritualidade tudo aquilo que a gente deseja saber por qual motivo você não consegue firmar um relacionamento da maneira que você deseja, combinado? E se essa tiragem foi para você, amiga, coloca no comentário Eu creio, eu aceito, eu recebo, eu mereço para que a espiritualidade possa estar trabalhando de forma positiva em seus caminhos amorosos, tá? Minha amiga, de certo modo, vejo você ainda muito presa ao passado, a algum relacionamento seu do passado que de certo modo acaba trazendo bloqueios, dificuldades, negatividade em seus caminhos amorosos, tá? Você com os pensamentos muito pensativa e alguém do passado que ainda mexe muito com o seu sentimental ainda E com isso você acaba criando certos bloqueios em sua vida amorosa Vejo que por mais que você tenta buscar trazer uma nova fase você se sente bloqueada, tá? Você se sente bloqueada para que isso possa acontecer de maneira rápida, de maneira positiva, tá? Há dificuldades em seus caminhos amorosos por conta de seus pensamentos, tá? Seus pensamentos criando bloqueios para que você impeça de você ser feliz novamente, tá? Muitas das vezes, amiga, quando a gente tem um certo trauma na nossa vida amorosa, tá? O nosso próprio consciente trabalha ao nosso favor, criando bloqueios, criando algumas dificuldades para te proteger, para que você não sofra novamente Ó, como eu falei, você se sente bloqueada, tá? Muitas das vezes você acaba encontrando uma pessoa na qual você gosta de ficar, tem uma química Está disposta a se entregar a este relacionamento Só que as cartas falam que você vai muito diretamente ao ponto Você se entrega demais, você se entrega rapidamente demais, tá? E isso acaba assustando a pessoa De certo modo, por a pessoa pensar que não está preparada para manter um relacionamento Tá? Por medo até mesmo de te machucar Por isso que muitas das vezes as pessoas acabam se afastando dos seus caminhos, tá? A espiritualidade vem pedindo para você ir com mais calma Para você ir com mais cautela, tá? Agir com mais esperteza Não se entregar demais, tá? Quando você conhecer alguém que você realmente gosta Tem que deixar as coisas fluírem naturalmente Para que assim você consiga plantar uma nova fase Plantar oportunidades positivas De firmar um relacionamento como você deseja A espiritualidade vem dizendo Que tem bastante coisas atrasadas na sua vida Que já era para ter acontecido Porém, os seus pensamentos se trazendo Uma certa negatividade Por situações do passado Algo que precisa ser quebrado de sua vida Precisa ser quebrado, retirado dos seus pensamentos Para que assim você consiga prosperar em sua vida amorosa Vejo que esta confusão mental que você está tendo De não saber como agir De não saber como ter atitudes positivas Em você mesmo Em seus caminhos amorosos Irá clarear, tá? O tempo irá se abrir em seus pensamentos Onde você terá mais clareza Daquilo que você deseja que aconteça Em sua vida amorosa Você terá atitudes positivas a partir de agora Transformações são necessárias em sua vida Em seu mental Você precisa fazer uma auto-reciclagem na sua vida Tentar esquecer Tentar apagar da sua cabeça o passado Pois o passado não está trazendo energias positivas em sua vida Pois vejo sentimentos de sofrimento Sentimentos de saudade Sentimentos de amargor Isso aí acaba dificultando a sua vida De prosperar da maneira que você deseja Você nasceu para ser feliz e você será feliz Em sua vida amorosa a partir de agora Essa é uma tiragem de reflexão Onde você tem que se isolar Vai para um quarto escuro Reflete sobre a sua vida Reflete naquilo que você deseja que aconteça Tenta apagar o passado da sua vida Um passado que você sabe que te traz sofrimento, tristeza A espiritualidade vem dizendo que está para chegar muitas situações positivas em sua vida Porém só precisa das suas atitudes positivas Para que a espiritualidade consiga trabalhar em sua vida Abrindo seus caminhos Colocando pessoas boas que mereçam o seu amor da maneira que tem que ser Você a partir de agora será uma nova pessoa minha amiga Você terá pensamentos mais positivos Porque eu espero que essa mensagem do nosso baralho e da espiritualidade Chega em seu coração de modo positivo De modo sereno Com bastante energia Para que você reflita sobre a sua vida Sobre você e sobre daquilo que você deseja Os seus caminhos irão se abrir Mas precisa da sua ajuda também Pensamentos positivos Não se entregar demais Quando você encontrar uma pessoa na qual você deseja Com a qual você deseja ter um relacionamento Vá com mais calma Vá com mais cautela Proteja o seu coração O seu mental está fazendo isso O seu mental está fazendo isso Então espero que você também Tome atitudes positivas Para que você seja uma nova pessoa E seja feliz da maneira que tem que ser Combinado? Espero que você tenha gostado da nossa leitura Se foi para você Coloca nos comentários Eu aceito Eu peço a espiritualidade Que traga transformações na minha vida Pois a espiritualidade irá agir de modo muito positivo Em sua vida Em seus caminhos amorosos Combinado? Sou o Apolo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo